Bom dia, meus caros! Bora pro briefing agora. O Celsinho vai comigo. Vamos lá escutar o que os juízes têm pra falar sobre hoje. Se tem algum ponto a ser observado. De importante, mudança de linha ou algo do tipo. E vamos terminar, tem duas horas de treino hoje. E a primeira batalha é contra o Ori Baxi. Piloto muito experiente. Mas, vocês sabem, né? Eu já falei que eu vou jogar pra cima. Eu vou jogar pra cima. Fizemos um novo alinhamento no carro. Agora o carro está com as rodas mais fechadinhas. Então é pra gripar mais. Mexemos no setup da suspensão também. Amolecendo um pouco mais. Vamos ver. Vamos testar. Vamos descobrir o que vai dar. Vamos ver. Tchau, tchau. 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 Tira ainda não. Se liga não, cara. Vou botar pra rodar a roda. Ó, Douglas. Beleza? Eu não sei se foi suspensão ou se foi roda. Bota pra rodar de novo rapidinho. Bota pra rodar. Acho que tá torta. Tira a sua roda. Vai trocar o outro lado. Pode morrer. Caralho, como que essa roda empenou, Diago? Ele bateu? Ele bateu? Eu vi quando ele saiu. Ele bateu. Ele bateu. Um, um. Ele bateu. Ele bateu. Treua. E a sua roda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Odi Boxis, now chasing him down, transitioning past that inside clip into outside zone 3, Diego Higa, but Odi Boxis, look at this, great battle, again, seeing the smoke is indication that the course is drying out, so that is a good sign. They are threatening grinding, so here we go, slide them left for Odi, or right for Diego Higa, looks like a one more time from Brian, and it looks like from you, Robbie, and a one more time, so going at it again. One more time, let's go, let's go! One more time, let's go! One more time, let's go, let's go, let's go! One more time, 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 let's go! Odi Boxis, building all that second outside zone, Diego Higa, a little late to get into that second outside zone, but now, again, there's that contact, saw that door flip, but that was, unfortunately, him on the door, not the tire, and that could disrupt both of you. As we saw earlier with Kazuyo Taguchi, Taguchi, and Dean Carnage Carney, and there you go, Diego Higa, a little late to get into that second outside zone, but now, again, there's that contact, saw that door flip, but, fortunately, he hit him on the door, not the tire, that could disrupt both vehicles, as we saw earlier with Kazuyo Taguchi, Taguchi, and Dean Carnage Carney, and there you go, Diego Higa, again, Making his presence felt on the door of Odi Boxis. Let's see, ooh, Diego Higa flirting with those cones, he's coming out hot, guns are swinging, and so are the 86s, Diego Higa, JDM Supreme vehicle coming in that second outside zone. There's Odi Boxis, good angle, I think he's keeping a safe distance, Diego Higa exceeding the track just a little bit, but look at Odi Boxis, again, it's not necessary to hit the door, that's just giving you, again, a little love tap there, into that last outside zone. Odi coming up a little bit short, let's take a look at the truth serum, this is, it's going to be interesting, man, again, very unassuming track, with it being flat outside zones, it could be anybody's game, and in this case, after two, one more times, Odi Boxis gets the win unanimously. Hats off, and a round of applause for Diego Higa, the Brazilian driver, again. I'll talk for the owners. Hats off, I hope so. Tamo aí, por aqui, aprender, é isso. Me sentaram demais pra fazer o Uri ganhar, hein? O cara é perecedor, o cara manda pra caralho. Sim. Mas não andei bem, tô feliz pra caralho. Na moral, dessa vez sim. Mas há duas, outra lá, todo mundo ali no time, ele tava assim, puta que pariu, é dele. Mano, sabe a parada? O julgamento é foda. Exato. Não, mas você, ele não teve, ele não era pra ter julgamento. Não, ok, mas a gente tá no meio, no maior campeonato. Sim. No mais renomado. E ainda gera dúvida entre os pilotos sobre a decisão final. Sempre vai ser assim mano, porque o nosso esporte é um esporte de seres humanos julgam. Exato. Tipo assim, na minha segunda volta com ele de desempate, ele não engatou a 3. Eu vi, eu vi, opa, louco pra colocar a 3 e bum, não foi a 3 dele. Aí eu tirei o pé, aí ele pegou, engatou e foi. Tipo assim, pequenos macetes que conseguem serem feitos e o juiz não consegue analisar. Tá ligado? Então eu não entrei muito fundo no primeiro ensaio, porque eu não tive oportunidade. O cara fez porque eu tirasse o pé. Mas foi massa mano. Tô satisfeito pra caralho. Tchau. Tô pra caralho. Tô. Tô pra caralho. Tô pra caralho, velho. Valeu, galera. É isso, pra isso que a gente tá trabalhando. É isso aí. Andou demais, velho. Valeu. O cara é muito bom. O cara é muito bom e nós deu dúvida. Tô pra caralho. O cara é muito bom e nós deu dúvida. Tô pra caralho aqui. Duas vezes seguida. Pá caralho. Têm bala aqui. Duas vezes seguida. Ele teve que lutar pra ganhar, mano. Sim. Tá bom, Godinho. Meti o louco ali e eu bati nele, velho. Eu vi. 84, vou desligar. Vou deixar só a chave. Deixa a chave. Deixa a chave. Não. Ainda bem que a roda não quebrou, porque eu dei uma panquinha nele, viu? Não. Só tô deixando esfriar o mais rápido possível. Ah, beleza. Nem a frustra, diabos. Não. Que? Valeu, gato. Tô passando, mas tô feliz com o resultado. Melhoramos pra caralho. O carro tá muito, mas... Tá na mão. Tá ligado? Porra, deixa eu te dar uma porra ali. Certo, velho. A melhor volta foi na minha primeira... Que fodido, puto que pariu. Minha melhor volta foi na minha primeira batalha. Na minha opinião. Tá ligado? Ah, pô... Como disse. É muito importante. Não sentiu a chave. Eu senti que fosse um chave, então eu senti que fosse um chave. Não senti que fosse um chave para vocês. Bom trabalho, bom trabalho. Um bom trabalho. Muito obrigado. Até a próxima. Se inscreva no canal. 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 Primeiro, one more time. Volta de desempate. Ele foi como líder e eu como Chase. Se vocês observarem, eu vou colocar o take aí na tela agora. Neste momento que vocês estão vendo, o carro dele tem esse gap. Ele dá uma pausa na troca de marcha. E nesse momento eu tenho que tirar o pé, porque senão eu ia ultrapassar ele. E a gente, como tá com o Chase, a gente não pode ultrapassar. A gente tem que esperar o líder ir pra você se encaixar atrás. E esse gap que ele deu, ou foi um erro de troca de marcha, ou foi uma malandragem da parte dele, não sei. Não chegou a ser algo notável para os... Como se chama mesmo? Os LEDs do para-brisa? Eu sempre esqueço. Os LEDs do para-brisa. Verde, amarelo. O LED com aceleração. É, tem o nome. Com a gente. Com a telemetria. Com a telemetria. Mudar de pão. Mas, olhando pelo meu ângulo de porta da GoPro, que é esse ângulo que vocês estão vendo, é muito nítido. Que ele pega, dá uma freada, e se você observar até o barulho, tipo, vou até parar de falar e vocês olham. Até o barulho é notável. Que teve uma falha ali na troca, que teve alguma coisa ali. E... Depois, beleza. Eu sabia que ele tinha cometido essa gafa, Mas eu não sabia que essa gafa teria sido algo que pudesse me favorecer tanto, como eu descobri depois que pode. Pelo fato dele ter tido esse gap, eu perdi o meu timing de entrar muito colado nele, porque eu tive que tirar o pé do acelerador. E aí ele deu o motor, e aí eu fui da motor em seguida. Então ele acabou criando um espaço na minha frente. E aí, beleza. Teve essa volta de desempate de novo, aí fizemos a volta de desempate, ele ganhou por mérito. Eu realmente dei uma pancadazinha nele, no segundo sidezone. Enfim. E aí depois, tô aqui, né, falando com a galera, falando com o time e tudo mais. Aí um dos juízes, que era o juiz intermediador entre os spotters e o juiz, quando você quer argumentar alguma coisa, quando você quer protestar ou algo do tipo. Ele veio passando aqui nos blocos, aí ele pegou, elogiou pela batalha e tudo mais. E eu falei, cara, eu tenho uma pergunta técnica pra te fazer. Aí eu peguei o vídeo e mostrei pra ele. Dizem que eu peguei o vídeo e mostrei pra ele, aí ele, tipo, não acredito. Por que você não falou? Por que você não pediu pra analisarem esse momento? Aí eu, tá, mas aqui, tipo, eu sou novo. Eu não quero ficar criando protesto, eu não quero ficar de mimimi, sabe? Tipo, no Brasil eu tô acostumado com esse tipo de situação. Já eu passei por várias situações como essa no Brasil. E, obviamente, se é algo que o cara foi muito do malandro, ele pode ser penalizado. Mas, às vezes, o cara só foi uma falha mesmo e vai, tá ligado? Então, me deu desvantagem? Deu. Mas eu não sabia que isso era um ponto que eu pudesse argumentar e pudesse me favorecer. E aí, falando com ele, ele falou, cara, isso não pode acontecer. Você tinha que ter falado, não era nem entrado com protesto. Naquele momento, você tinha que ter passado na rádio pro seu spotter e falado pro seu spotter analisarem, falar pro seu spotter, falar com os juízes pra analisarem essa falha que ele teve no lançamento. E eu acabei não... não tendo informação, sabe? Tipo, é maneira de primeira viagem aqui. Tipo, eu sei fazer drift, faço drift há muitos anos, mas aqui o sistema é outro. Aqui as coisas funcionam de uma forma diferente. E aí, depois de ele ter me falado tudo isso, eu falei, caramba, olha aí. Essa batalha era nossa, mas por eu não ter falado. Da hora que tinha que ter sido falado, eu perdi a batalha. Não adianta agora, depois também, que se passou por cento de batalhas na frente, eu falo, ah, eu quero entrar com protesto. Tipo, perdeu o time, tá ligado? Já foi, irmão. E é isso. Feliz por saber que a gente andou muito bem, por saber que a gente tem um carro tão competitivo quanto os demais. O Oribates é um dos caras que tem um dos carros mais rápidos aqui, na minha opinião. Tipo, ele é um cara, assim, que anda há muitos anos, muito experiente, o chassi é muito bom e o carro dele é muito rápido. E a gente estava de ali, de igual para igual, não foi à toa que deu dois, uma outra vez. E estou feliz pelo resultado, espero que vocês também estejam. E agora a gente vai se preparar para Missouri, em St. Louis. St. Louis, é isso. É isso, meu povo. Fica aqui minhas explicações para quem está no BlueStrends e já está ligado sobre isso. Eu até publiquei também no meu Instagram, explicando sobre esse acontecimento. Mas, vivendo e aprendendo. Fazer o quê? Ainda não chegou o nosso dia. Nosso dia de glória. Esse top 16 é difícil, viu? Meu amigo, eu juro para vocês que eu nunca pensei que fosse ser tão difícil. Sério. Juro por Deus. Mas, acontece, faz parte do processo. Então, se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, valeu.